Essa pergunta aqui é uma pergunta bem interessante. Por que você não se candidata a vereador? Honesto, sabemos que você já é. Tenho apoio daqui de casa. Poxa, muito obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, pelo incentivo. E sim, sim, eu pretendo vir candidato nessa próxima eleição aqui no Rio de Janeiro. É algo que eu já venho conversando com algumas pessoas influentes em off, né? E mais pra frente isso vai ser formalizado. Eu creio que tem muita coisa boa pra poder ser feita, né? Pra poder agregar pra aqueles que precisam. Tem muita gente que precisa, a gente vê muitas áreas que precisam ser melhoradas, muitas pessoas que precisam ter voz, precisam ter voz e serem atendidas de fato, verdadeiramente. Então sim, eu pretendo. E mais pra frente falarei mais sobre esse assunto quando eu tiver mais concreto, tá bom? Mas muito obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. E aí Obrigado.